Eu vou falar de um touro aqui, saindo dos orelhões para algo um pouco mais moderno, né? Meu touro da semana vai para a NVIDIA, que é, hoje em dia, uma das empresas mais importantes do mundo, talvez o Goldman Sachs apelidou as ações da NVIDIA como as ações mais importantes do mundo. Não sei se são as ações mais importantes do mundo, mas certamente a NVIDIA é uma das empresas mais importantes, porque ela tem uma forte atuação justamente no segmento de inteligência artificial, que é o grande tema de Wall Street atualmente, enfim, é um segmento cuja demanda vem crescendo bastante e está sendo apontado aí como, enfim, o futuro aí da economia mundial vai passar definitivamente pela inteligência artificial. E na quarta-feira à noite, hoje a gente, no momento em que a gente está gravando esse podcast, é o dia seguinte à divulgação dos resultados, o último resultado trimestral da NVIDIA, que foi divulgado quarta-feira à noite dessa semana, que foi um resultado que o mercado até estava em dúvida se iria surpreender ou não, os resultados da NVIDIA já vinham surpreendendo, né? Os últimos resultados. Chegou a rolar uma certa dúvida se esse resultado ia surpreender ou não, se as ações teriam mais espaço realmente para subir. No ano passado, os papéis da NVIDIA subiram nada menos do que 230%, né? E, de fato, a empresa divulgou resultados bastante sólidos e que surpreenderam as estimativas dos analistas, pelo menos da média aí compilada aí no mercado americano, né? E, com isso, no dia seguinte à divulgação dos resultados, essa quinta-feira, o dia que a gente está gravando hoje, as ações da NVIDIA sobem mais 15%. A empresa atingiu aí um valor de mercado de 1,9 trilhão de dólares. Ela já tinha se tornado, né? A terceira maior empresa de Wall Street em capitalização de mercado, né? Enfim, passou na frente do Google aí, da Alphabet, a dona do Google. Está atrás só agora da Microsoft e da Apple. Enfim, realmente, inclusive, em valor de mercado, uma das maiores empresas. Então, de fato, mostrando aí a importância dessa companhia no mundo e no mercado americano hoje. Bom, vamos falar um pouquinho aqui dos números, né? O lucro líquido da NVIDIA foi de mais de 12 bilhões de dólares, um crescimento de quase 800% na comparação anual. A receita líquida foi de 22,1 bilhões de dólares, uma alta de 265% na comparação anual e a estimativa era de 20,4 bilhões, a estimativa do mercado. E o lucro por ação foi de 4,93 dólares por ação, né? Contra uma estimativa do mercado também ali de 4,20, enfim, no quesito ajustado ali, 4,60. Então, realmente, a empresa conseguiu ainda surpreender. Os resultados foram justamente puxados aí por esse segmento mais ligado à produção de aplicativos, de aplicações aí para inteligência artificial. E a NVIDIA vem mostrando aí que sabe jogar em diversas frentes, né? Porque quando o lance era cripto, era justamente os equipamentos voltados para a mineração de criptomoeda que puxavam os resultados da empresa. Agora é essa questão da inteligência artificial. Então, realmente, surpreendendo mais uma vez, esse é o meu touro da semana, Vini. Na Corrida do Ouro, a NVIDIA é... O vendedor de picaretas. Ela está vendendo essas picaretas aí para a galera minerar. A inteligência artificial.